Bom dia, aqui é o corretor Márcio da Praia Grande, da Imobiliária Espínua, mais uma vez oferecendo para vocês uma belíssima oportunidade de uma casa isolada aqui no bairro Caixara. Essa linda casa com 12 metros de frente, vejam só a beleza do terreno. Essa casa, ela acomoda mais ou menos de 15 carros mais ou menos aqui dentro dessa garagem. Olha que maravilha que é, temos jardins, o piso é todo em cerâmica, maravilhoso imóvel. Como vocês podem estar vendo, ele é a 300 metros da praia, que oferecerá a vocês todo aquele conforto e a praticidade para o seu lazer de vocês, meus amigos. Nós estamos na Praia Grande, no bairro Caixara, essa linda casa com um lote inteiro. Essa casa, ela tem dois dormitórios, cintas, duas suítes, uma sala, uma cozinha, mais um banheiro social. Como vocês podem estar vendo aqui agora, essa linda garagem coberta, onde eu estou aqui agora, neste momento. E ainda, para o lado de fora da cobertura, a vaga é suficiente para vocês acomodarem muitos veículos. É a Imobiliária Espínola e o corretor Márcio trazendo essa novidade para vocês. Esta belíssima novidade que eu apresento, desta casa maravilhosa, com esse terreno e esse espaço amplo, que vocês tenham espaço para construir a sua piscina e assim fazer aquilo até um parquinho, caso vocês queiram, existe o espaço necessário para vocês fazerem esse trabalho. Vamos conhecer o interior do imóvel neste momento? Olha aqui, agora eu adentrei nesse lindo barracão. Vou dizer para vocês que aqui seria uma área de lazer. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Pia, banheiro, dentro desse barracão, área de lazer. Ali, no outro lado, nós temos mais uma pia, uma mesa em granito grande e uma bela churrasqueira para vocês fazerem aquela festa. Aqui vocês podem ter certeza que vocês farão uma bela festa. Por que bela festa? Olha o tamanho do espaço que vocês têm. Tudo isso aqui no bairro do Caixara, a 300 metros da praia. Lugar seguro, todo gradeado. Agora eu vou apresentar para vocês o interior do imóvel. Eu vou entrar pela sala. Essa sala compõe de dois sofás em alvenaria. O piso em cerâmico, em perfeito estado. Pintura maravilhosa, boa. Olha aqui essa sala em outro ângulo. Com ar-condicionado, ventilador no teto. Vamos conhecer uma da suíte. Aqui é a suíte, uma da suíte da casa. É um dormitório grande, também com ar-condicionado. Piso em cerâmica. O reboque, bom estado de uso e conservação. Vamos conhecer o banheiro da suíte. Olha lá. O banheiro da suíte, ela tem piso e revestimento das paredes, tudo em cerâmico. Tem um box em acrílico. Um vaso sanitário, uma pia. Torneira, tudo em bom estado. E funcionando. Agora eu vou apresentar para vocês a cozinha. Vamos passar dentro da sala novamente. Aqui eu apresento para vocês a cozinha. É uma cozinha grande. Com uma pia em granito. Mais uma mesinha em granito também. A cozinha também é revestida de piso cerâmico, tanto nas paredes, quanto no piso. Vamos ver a cozinha para de outro ângulo. Posso garantir uma coisa para vocês. Essa casa é muito arejada e clara. Eu estou aqui, um sol forte. E aqui dentro da casa ela está fresquinha. Continua fresca. Agora a outra suíte eu apresento para vocês. As duas suítes são praticamente idênticas. A única diferença é que uma tem mais camas que a outra. Mas em modo geral ela é igualzinha. O tamanho. Com ar-condicionado também. Agora nós vamos conhecer o outro banheiro aqui dessa nova suíte. Box em acril, piso e revestimento cerâmico nas paredes também. O que eu posso dizer para vocês dessa casa? É uma excelente casa. Para quem procura um local maravilhoso para descansar, passar os dias de férias ou até mesmo uma moradia. Aqui você pode falar assim. Olha, a minha casa não falta nada. Tenho espaço suficiente e de sobra. É na Vila Caissara, a 300 metros da praia. Com exatamente mais ou menos 15 vagas para veículos. Como vocês podem ver, muitas vagas descobertas e algumas cobertas. Um verde bacana, umas plantas ornamentais que envolvem o quintal. A garagem melhor, né? Bom pessoal, aqui é o Márcio da Imobiliária Espílula que eu trouxe hoje para vocês. Essa casa maravilhosa. É uma casa que vai proporcionar para vocês um descanso legal. Imobiliária Espílula, aguardamos a sua visita. Muito obrigado.